O dia vai ser uma oportunidade que eu vou apresentar ao Rixo, ao Eduardo, ao Rixo e tal. E esse garoto é genial, porque é um grande marinha, grande cara, boa cabeça. Muito bem. E aí liguei para o Rixo. Pô, que prazer, não sei o quê. Aí eu falei assim, estou sabendo que você vai fazer um seminário e gostaria. Como é que eu faço para participar desse seminário com o seu aí? Falei assim, pô, Mestre, é meu convidado. Falei, não, porque eu estou com o meu filho, que foi por um vídeo ontem, aqui na Flórida, a faixa preta. Eu gostaria que ele fosse comigo. Quanto é que eu devo pagar você? Não, Mestre, pagar nada. É você e ele, pô. São meus convidados. Eu sabia que ele não ia me cobrar. Ele falou assim, Mestre, eu estou alugando uma casa a partir de segunda-feira, isso era um sábado, em Las Vegas, para passar a semana, porque a seminária era na quinta-feira, eu acho. E a casa é grande, porra, fica lá com a gente. Aí eu falei assim, olha, eu iria aceitar, mas não vou aceitar. Por quê? Porque eu estou indo para a casa da minha filha em Los Angeles. E o meu filho vai junto comigo, que é irmão dela. E há um ano que eu não vejo a minha filha. Então, eu vou para lá na segunda-feira e fico até quinta-feira. Na quinta-feira, eu vou para Las Vegas, vou de avião e encontro com você lá. Aí ele falou, não, de onde eu te dou a sua explicação mesmo? Então, tá bom, tal. E aí eu fui com o Dudu e, chegando lá, o Rickson me apresentou. Eu era o mais graduado ali, claro. Tinha 100 caras fazendo. Ele não aceita mais de 100 pessoas no seminário dele. E ele dando para cada um. Ele tem umas coisas muito interessantes. Esse jiu-jitsu, conexão, jiu-jitsu invisível. É isso aí, cara. Aí, de repente, nós estávamos no meio do seminário. Aí veio o Roryon com 20 faixas pretas. Todos eles, alunos, ex-alunos que estavam trabalhando nos Estados Unidos, do Rickson. Faixa coral, a maioria, né? Não, tinha uns machados, tinha. Coral, tinha lá o Pedro Roplau. O Roryon estava de faixa vermelha e tal, não sei o quê. O senhor não sabia da graduação, a história, não? Não, não sabia. Eu não sabia. Foi uma coincidência da vida. Aí, quando entra aquela invasão toda, aí o Rickson fica meio assim, parado e tal. Aí o Roryon começou a fazer o discurso. Olha, Roryon, eu estou ouvindo aqui em nome do meu pai, lá no céu, para trazer essa faixa para você de mestre. Esse é o reconhecimento que o jiu-jitsu tem a você. Eu estou aqui com o teu irmão mais velho, representando o meu pai, com o meu irmão lá, o Reuler, e aqui esses seus alunos todos, e mais esses que estão todos aqui. E eu queria dizer para você que essa foi uma iniciativa, não minha, mas de todos os seus alunos, estamos aqui. Aí o Roryon falou assim, o Roryon, o Rickson, eu não tenho idade para receber ainda a faixa vermelha. Eu sou presidente de uma federação que tem critérios para a faixa vermelha. E eu não tenho, eu não atingi isso. Quando ele começou a defender isso, o Reuler, eu disse, peraí, Rickson, você nasceu no tatame, meu amigo. Então, tempo, para com isso. Você não tem idade, não. Você tem tempo de jiu-jitsu. Pode ser que não tenha idade, mas você tem tempo de jiu-jitsu. Bate, come nosso. E com um currículo, isso, poucos. Poucos, não. Você é o único. Aí, quando eu peguei, eu peguei a deixa. Um momentinho só, por favor. O Reuler, você me dá licença? O Rickson, o Reuler, você pode traduzir para mim? Aí, levantei, eu estava sentado. Eu digo, o Rickson, na academia do seu pai, na academia Grace, onde eu tinha lá meus 15 anos, onde eu comecei com 12 anos lá na academia, não tinha faixa. Todo mundo era faixa branca. Aí, tinha faixa azul e faixa azul marinho. Só. No resto. Então, faixa não é nada importante. Mas, nesse momento aqui, é uma homenagem que o Roram e seus alunos estão fazendo a você, que eu acho que é muito justa. Muito justa. Você já ouviu falar em... Como é que é? Notório saber? Isso, numa universidade, o cara recebe um título de notório saber porque ele não tem as diplomasções, não tem os cursos formais. E você é um notório saber disso. e eu vejo que está muito bem oferecido. Roram, você está de parabéns, de fazer essa homenagem ao seu irmão. Rapaz, ele começou a chorar. Ele me pegou, me abraçou. Me abraçou e aceitou. E aí, o pessoal depois disse, o que eu não queria? Eu não queria que a festa acabasse ali. Seria muito ruim, não é? O Roram voltasse sem ele ter recebido. E foi bom para o Rickson porque ele aceitou, ele cedeu, mas ele não cedeu o confortável. Tanto que, dez dias depois, ele me ligou. Ligou. O mestre, eu estou indo à Austrália fazer um seminário. Eu estou usando aquela faixa vermelha, mas, para a Austrália, eu não vou usar essa faixa. Eu queria pedir licença se você me autorizasse a eu tirar a faixa e usar a minha faixa. O Roram, o Rickson, você tem todo o direito de fazer isso. Não fica constrangido comigo. Ao contrário, eu ali fiz uma defesa de uma homenagem. Agora, te respeito tremendamente isso de você, dessa sua forma de pensar, que eu acho que está correta. Você tem uma liderança tremenda no jiu-jitsu. Eu acho que seria bem significativo essa sua atitude. Não me põe como se tivesse constrangido em você. Não. Você fica bem à vontade para fazê-lo e eu vou ligar para o Roram para falar sobre isso com ele. e liguei para o Roram e falei, Roram, é isso, é isso, é isso. E o Roram aceitou e está lá com a faixa dele até agora. Daqui a pouco vai fazer os 60 anos, porque ele não tem 60 anos ainda, para poder fazê-lo. Mas essa é a história. Essa é a história. O Rickson é um ícone do jiu-jitsu, não é um símbolo, é uma pessoa que... é um garoto que tem muitas qualidades, sabe? Porque é um cara que foi criado numa família enorme e ele teve a sua trajetória, com muito equilíbrio, com muito pé no chão, sabe? Maravilha. Com muita ética, com muita ética. Maravilha. A gente se dá muito bem. Ele gosta muito de vinho, eu também gosto muito dele. A gente se dá muito bem.